Por teu livre pensamento Foram de longe a Israel Por teu livre pensamento Foram de longe a Israel Foram de longe que o meu lamento não consegue alcançar E apenas ouves o vento E apenas ouves o mar levaram-te a meio da noite a treva tudo cobria levaram-te a meio da noite a treva tudo cobria foi de noite numa noite e nunca mais se fez dia foi de noite numa noite e nunca mais se fez dia o veneno persiste-me envenenar ai dessa noite o veneno persiste-me envenenar o veneno o veneno o veneno o veneno o veneno Ao menos choves o vento Ao menos choves o mar Ao menos choves o mar